Geralmente quando me perguntam de onde é que sou, eu costumo responder que sou de Portugal. Mas pensando na resposta, acabo sendo uma resposta demasiado simples. Embora eu seja natural de Lisboa, eu acabei por passar muito tempo da infância e da adolescência no distrito de Setúbal, em Portugal, onde tenho muitos amigos e onde passei muito tempo com a família, mas a minha família está agora em Lisboa e eu estou aqui no Japão. Portanto, acabo também por ter esta ligação, aqui neste caso a Tóquio, onde eu estou. Estou aqui em Ueno, onde podem ver pessoas a andar de barco, as pessoas saíram à rua para ver as flores, estou todo entusiasmado com a primavera, portanto as pessoas estão na rua para passarem um bom bocado, eu também estou aqui para fazer-me mesmo. E pronto, quer dizer, embora seja de Portugal, tenho esta ligação agora ao Japão, tenho uma ligação também à China, embora tenha estado lá há pouco tempo, e a minha família, como os meus avós foram imigrantes na Holanda, a minha mãe também nasceu lá, e na parte do meu pai tenho família francesa, o meu pai foi educado em escolas francesas, e tenho também os meus bisavós maternos, que eram da Galiza, portanto tenho ali três países europeus também na família, que fazem com que eu seja um bocadinho mais internacional do que... Eu gosto de pensar que sou mais internacional com as pessoas que têm uma família toda pertencente ao mesmo país. E isso também motivou bastante a minha entusiasmo pela aprendizagem de idiomas, o meu desejo de viajar e de ver outros países, por isso é que também estou aqui para melhorar as minhas capacidades na língua japonesa. Bem, acho que é isto...